Olá família, seja bem-vindo aqui ao nosso canal aqui. Família, hoje eu vou responder, vou esclarecer, vamos falar um pouco, brevemente, da parte especial do código penal dos crimes contra a honra, que está lá no artigo 138. 139 e 140. Esses artigos estão no código penal. Vou esclarecer para o Everton que sugeriu esse tema para a gente abordar aqui no nosso canal. E também sanar a dúvida de alguém que eventualmente não saiba a diferença do artigo 138, que é a calúnia. O artigo 139, que é a deformação. Então, no artigo 140, que é a injúria. Então, eu vou dar uma pinceladinha rapidinho em cada artigo desse, em cada tema desse. O artigo 138, que é a calúnia. O que é a calúnia? A calúnia é imputar alguém, um crime, alguém que cometeu um crime. Vou dar um exemplo aqui, bem básico dos básicos. E vou usar o nome do Everton, que sugeriu esse tema, para dar esses exemplos, tá, pessoal? Exemplos simples. Não precisa do gênero de crês aqui, não. Tem que ser um vocabulário simples para que todos entendam. Calúnia. O crime de calúnia é você imputar alguém, um crime que esse alguém não cometeu. É eu falar, ou alguém falar, olha, eu vi o Everton furtando uma bicicleta. Eu vi fulano furtando um carro. Isso caracterizou o crime de calúnia, tá? O crime de calúnia já está caracterizado. Vamos no artigo 139, que é da deformação. O que vem ser a deformação? É ofender a reputação de alguém. O que é ofender a reputação de alguém? É você falar, olha, não faz negócios com tal pessoa que ela não cumpre com suas obrigações. Ela é má pagadora. Ela deve a tal pessoa. e outras e outras argumentação que não seja verdadeira. Isso já caracterizou o crime de difamação, que é o artigo 139. E a injúria? A injúria, nós encontramos ela descrita no artigo 140 do Código Penal. Eu vou procurar um exemplo bem simples do que seja injúria. É... A injúria é ofender a dignidade de alguém. Vou dar um exemplo clássico, simples demais. É, alguém fala, olha, aquele... Aquela pessoa que é casado, mas ele é gay. Ele é casado, mas é gay. Ele não cumpre com as obrigações de dono de casa. Ele xinga a esposa. Ele abandona a família e só vive num boteco. Num bar. Com os amigos. Quando isso não condiz com a verdade. Tá? Isso é o crime de injúria. Agora eu vou deixar bem claro aqui pra vocês. Mesmo se fosse verdade, qualquer um desses três argumentos dos artigos 138, 139, 140. Mesmo, vamos supor que fosse verdade. Que o chefe de família realmente discute com a mulher, só vive no boteco, só vive... Não importa. Mesmo se fosse verdade, a pessoa que sai propagando esses acontecimentos da vida particular de alguém tá cometendo um crime. só que nesse caso aqui que eu tô abordando esse tema de injúria não condiz com a verdade os comentários. Só pra vocês terem uma ideia. Cada um tem que viver sua vida, deixar a vida do vizinho, do conhecido, do colega, do amigo, do parente que ele viva sem comentar. Sendo verdadeiras informações ou falsas, não se pode fazer isso, isso não é ético. Mas nós estamos falando aqui dos crimes, né? como eu expliquei pra vocês. E é simples, esse crime, se você, se você for vítima de um desses três crimes, é um crime de ação privada. o que vem a ser ação privada? Calma, eu vou explicar. Ação privada é você que foi a vítima dessa injúria, dessa difamação, dessa calúnia, que foi ou está sendo vítima, porque geralmente isso é um crime contínuo. Você faz um boletim de ocorrência, e você vai dar assistência às investigações e ao inquérito policial e ao processo em si, levando informações, provas que você está sendo vítima de uma calúnia, de uma deformação, de uma injúria, provas em redes sociais, conversa de whatsapp, prova testemunhal, alguém que essa pessoa que cometeu esse crime contra você conhece sua índole, sabe que você não fez isso, e fala, olha, eu vou ser sua testemunha, você que vai auxiliar a essas investigações e esse processo. E esses crimes, como se trata de crime da parte especial de deformação, calúnia, injúria, corre no juizado especial. Você pode perguntar, mas Vitor, o que é juizado especial? É só juizado especial, é simplesmente pequenas causas que as pessoas falam, nós falamos justiça especial, mas popularmente é conhecido como pequenas causas. você e outra coisa, você não precisa constituir um defensor, um advogado, se há, porque esses crimes que foi cometido contra você, ele é passível de detenção por parte do réu, daquele que está cometendo um crime contra sua pessoa, ou de multa. A multa, se ela for no valor até de 20 salários mínimos, você não precisa de advogado para entrar com essa ação, não precisa. E se a multa for mais de 20 salários mínimos, seja ele o valor que for além de 20 salários mínimos, você vai precisar de um advogado, mas vai continuar na justiça especial, porque ao contrário que muita gente fala ou pensa que as pequenas causas, né, justiça especial, autorização que tem um valor até de 20 salários mínimos, engano, engano, a justiça especial, pequenas causas, a ação até de 40 salários, multa de até 40 salários mínimos, vai correr na justiça especial, a diferença é que se a multa ser paga, a indenização ser paga do réu ao autor, que foi você que foi vítima, se for até 20 salários mínimos, não precisa de advogado, se passar qualquer valor acima de 20 salários mínimos, não será precisado de um defensor, de contratar um advogado, mas vai continuar na justiça especial, tá pessoal, então hoje o vídeo foi basicamente um vídeo básico, simples, acredito que você que está vendo esse vídeo entendeu plenamente a diferença entre o artigo 138 que é calúnia, 139 que é difamação e 140 que é injúria, a diferença básica está aí, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição desse vídeo, os artigos, os três artigos ao lado do artigo eu vou deixar do que ele se refere, se é calúnia, se é deformação, se é injúria, para que você eventualmente possa estar passando por isso, que por incrível que pareça muitas pessoas sofrem de um desses três crimes diariamente, a demanda é grande, e a ação é uma ação simples, basta você conseguir provas como eu já falei em redes sociais, qualquer comentário, uma testemunha, e dá entrada, não leva muito tempo, e basta você se dirigir a delegacia, porque você está sendo vítima de um desses três crimes, tá pessoal, então fica aqui essa dica de hoje do nosso canal, fica aqui o meu agradecimento, a sugestão do tema do Everton aqui para o nosso canal, e espero que essa iniciativa da sugestão de tema da área jurídica que o Everton nos mandou, que sirva como incentivo para que você que está vendo esse vídeo tenha alguma dúvida sobre a área penal, área jurídica, que coloca aí no seu comentário, olha, eu gostaria de saber sobre o que significa isso, o que é isso, que nós temos o maior prazer de fazer um vídeo explicando a você, para que você possa sanar a dúvida que você tiver na área jurídica, esse é o nosso objetivo aqui do canal, é levar conhecimento, conteúdo para vocês, e sempre que for necessário também, deixar a nossa opinião aqui, que esse é um canal independente sobre a classe política e a área cultural do nosso país, tá bom pessoal, eu agradeço a vocês novamente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, dá um like aí embaixo, isso me incentiva a fazer cada vez mais vídeos com temas legais e esclarecedor para todos vocês, tá bom? Eu vou me despedir, pedindo para que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês desse canal, você que é inscrito, você também que não é inscrito, mas viu esse vídeo, que Deus possa iluminar sua vida tremendamente a sua e da sua família, falou pessoal, fica com Deus, fiquem em paz e até amanhã, se ele, Deus permitir, estaremos aqui de volta para bater o papo legal aqui, beijo no coração de cada um de vocês, isso.